Faça, faça e treme no pepá Leve o atrapalho do Senhor Nosso reino de mar És tão belo e formoso Leite a todo o que és, como eu te amar A de outro me afegar, como eu te ouço e ter Nossa graça, recebi isso a ti Oh, Senhor, a ti vem Oh, Senhor, eu te ouço e eu quero ter Leve o atrapalho do Senhor Leve o atrapalho do Senhor És tão belo e formoso Leite a todo o que és, como eu te amar A de outro me afegar, como eu te ouço e ter Consagrar, recebi isso a ti O que és, como eu te amar Leve o atrapalho do Senhor O que és, como eu te amar 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 Leve o atrapalho do Senhor És tão belo e formoso Leve o atrapalho do Senhor Leve o atrapalho do Senhor O que és, como eu te amar 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 Amém. É tão belo e formoso, rende a tudo que és, como não te amar, bate como me apegar, como um leão doce e ter o sagrado, este é triste a ti.